Essa é a mática. Senhor, coloque isso. Eu vou colocar esse aqui. Vocês estão vendo que não tem nada. Você não ia desaparecer, Giovanna? Faz a Giovanna desaparecer. O jeito aqui. Coloca a cabeça aqui. Qualquer. Cadê a Giovanna? Ela foi em faculdade. Cadê a Giovanna? Cadê a Giovanna? A Giovanna desapareceu. Sai, que eu vou gravar depois que ela desapareceu. Caramba, sumiu mesmo Parabéns, hein Corta